Meus amigos, aniversário do prefeito Bruno Reis, eu estou ao lado do vereador Marcelo Maia, o homem de brotas, chegou e tomou conta. Ele disse que nem é má e nem é maia, é Marcelo Maia. Vereador, parabéns pelo seu trabalho se desenvolvendo. Aquele trabalho lá, tem um apoio do prefeito Bruno Reis? Sem dúvida nenhuma, o Bruno é um parceiraço, acho que da cidade toda, a nossa cidade hoje, Batatinha, ela está em festa, porque hoje nós temos o melhor prefeito do Brasil, aqui em Salvador. Bruno é um parceiro de brotas hoje, para você ter ideia, só no engenho velho de brotas entrou agora a requalificação, uma obra de mais de 20 milhões de reais, que vai estar levando muito mais conforto, valorizando todos aqueles imóveis, aquela população que mora lá, no mesmo padrão da estrutura que hoje você tem na orla de Salvador, no bairro nobre hoje, no engenho velho de brotas. Algo que nunca visto, então é uma verdadeira transformação. E isso eu lhe digo, que veio acontecer agora, a partir do mês de janeiro, para cá a obra está lá a todo vapor, depois que foram feitas quase todas as escadarias do entorno do bairro. Ou seja, não é uma obra de fachada, é uma obra que agora está fechando todo um ciclo de intervenções que a prefeitura fez naquele bairro. E eu fico muito feliz pelo fato de Bruno estar também fortalecendo esse mandato, que veio da liderança da comunidade, uma liderança comunitária, que chegou na Câmara Municipal sem ter uma herança política de ninguém. Trabalho e dedicação e confiança que aquela população de brotas como um todo, mas sobretudo o engenho velho de brotas, nos deu. Essa oportunidade de estar lá representando e fazendo um trabalho diferenciado. Engenho velho de brotas, para quem não sabe, é o peço cultural de Salvador. Quero mandar um abraço a toda a galera aí, falar em engenho velho de brotas, quero deixar um abraço para o meu parceiro Ninho, Márcio Vitor, Jorginho, Tatao, que começou ali com os Sambiscopes, toda essa galera ali, Marcelo, aquilo ali é o meu berço. Inclusive lá tem um negócio de um badafofoca, você não anda lá não, anda? Fala a verdade, vereador, você também anda no badafofoca? Tem sim, é o nosso amigo Cid, Cid aqui é o gerente do badafofoca, é o fofoqueiro mó. Então ele está sempre lá, aquela cerveja gelada, anda sempre sim. É o engenho velho que é o berço do samba junino, né? Por sinal nós iremos agora, no próximo mês, agora junho, fazer uma festa bem legal, fruto de todas as intervenções que o bairro tem. Então vamos realmente comemorar, com muito samba junino, as intervenções do novo engenho velho. Beleza, deixa um abraço para o Jorginho. Alô Jorginho, a galera aí, bafafé, toda essa galera que curte o engenho velho. Vereador, parabéns, eu vou ter o privilégio de ir lá conferir bem de perto a transformação do engenho velho de brotas, que estava praticamente há muitos anos precisando disso. Perfeitamente, e eu faço questão de lhe convidar para você ir lá no Badafofoca comigo. Para nós bebermos aquela cerveja bem gelada, batermos um bom papo e você ter a oportunidade de ver o novo engenho velho. É, vou lá no Badafofoca, viu? Ali do lado da casa da mãe de Bambam, que Bambam é o maior problema. Bambam, o cara que começou o piscinigo, depois foi para o Angolé, hoje está no Sanro. Deixa um abraço para o Márcio Vitor, do lado da casa da sua mãe, viu Márcio? Um abraço para vocês. Vereador, obrigado por você estar aqui na TV Batatinha Web, no aniversário do nosso prefeito Bruno Reis. Bruno hoje está fazendo 15 anos, viu gente? 15 aninho de idade, mas está com dois anos praticamente de mandato, porque os outros dois ficou por conta da Covid e o trabalho que ele está fazendo extraordinário na cidade. Obrigado, vereador. Obrigado a você, Batatinha. Obrigado a todos da TV Batatinha Web. Parabéns para vocês, sucesso sempre e contem com esse humilde vereador lá da Câmara Municipal. Continue em nossa programação. Estamos no aniversário de Bruno Reis, aproveitando a oportunidade e entrevistando as autarquias que aqui vieram por livre espontânea vontade de dizer, feliz aniversário Bruno. Continue em nossa programação. Música Música A direitação, direitação, direitação